Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na semana passada nós falamos um pouco sobre a ética kantiana, o imperativo categórico, eu deixei para vocês alguns exercícios da pochila e agora eu estou aqui para corrigir esses exercícios. Na aula que vem a gente já vai ver uma outra escola, ainda no assunto da ética, mas uma escola bastante diferente que é o utilitarismo. Então eu pedi para vocês duas questões, dessa vez foi bem pouco, não foi muito exigente, uma questão na página 83 da pochila e a outra na página 84. Então vamos ver primeiro essa questão da Universidade Federal de Uberlândia, questão 8, da página 83. Leia o texto a seguir. A autonomia da vontade é aquela propriedade graças a qual ela é para si mesma a sua lei, independentemente da natureza dos objetos do querer. De acordo com a doutrina ética de Kant, A. O imperativo categórico não se relaciona com a matéria da ação e com o que deve resultar dela, mas com a forma e o princípio de que ela mesma deriva. Perfeito. Então a gente já sabe que é letra A, né? Eu falei para vocês isso na semana passada, que a ética de Kant é uma ética formalista. Ela não é uma ética consequencialista. Ela não está preocupada com o aspecto material da ação, mas está preocupada simplesmente com o aspecto formal. Então não interessa, por exemplo, a consequência concreta daquela ação. Ah, eu vou mentir aqui, mas eu vou mentir para proteger uma pessoa que está sendo injustamente perseguida. Não, não interessa a consequência da ação. Se naquele momento você foi perguntado e você se vê diante de um dilema, mentir ou não mentir, a questão é o aspecto formal. Mentir é formalmente errado? É errado. Então se mentir é formalmente ou universalmente errado, vai ser sempre errado. Não interessa a materialidade, não interessa a consequência concreta, não interessa a sua intenção, a sua finalidade. Todos esses elementos para Kant são elementos que devem ficar de fora do seu norte para a sua ação concreta, do seu juízo concreto. São elementos que ficam de fora. Você deve se preocupar puramente com o aspecto formal. Isso é imperativo categórico. Vamos ver então por que as outras estão erradas. Letra B. Imperativo categórico é um cânone que nos leva a agir por inclinação. Vale dizer, tendo por objetivo a satisfação de paixões subjetivas. Isso seria a definição de imperativo hipotético. Quando você faz uma coisa buscando uma outra finalidade. Então, por exemplo, o sujeito... É o exemplo que eu dei na aula passada. O sujeito que age conforme o dever, mas ele não age pelo dever. Ele cede o lugar dele lá para uma pessoa idosa no metrô, mas, no fundo, ele está querendo agradar a menina que está do lado. Que ela pensa que ele é cavaleiro. Então, na verdade, ele está agindo por inclinações subjetivas. Por interesses outros. Que não o puro respeito à lei moral. O dever pelo dever. Então, para Kant, isso aí já compromete a moralidade do ato. Isso seria imperativo hipotético. Letra C. Inclinação é a independência da faculdade de apetição das sensações, que representa aspectos objetivos baseados em um julgamento universal. Não. Toda inclinação é subjetivo. Então, o que representa aspectos objetivos baseados em um julgamento universal é o imperativo categórico. Isso aqui é errado? É errado sempre. Isso aqui é certo? É certo sempre. Então, o imperativo categórico, ele sim tem essa característica da sua universalidade. Age de tal modo que a atuação possa valer sempre, em todo lugar, como lei universal. Mas não é a inclinação. A inclinação, ela levaria você a agir pelo imperativo hipotético, não pelo categórico. E a letra D. A boa vontade deve ser utilizada para satisfazer os desejos pessoais do homem. Trata-se de fundamento determinante do agir para a satisfação das inclinações. Não. Kant diz que a boa vontade é aquela que quer o bem pelo fato de ser o bem. Então, é o dever pelo dever. A boa vontade que se move por inclinações subjetivas pessoais, ela é corrupta. Então, não é a ética do imperativo categórico. Beleza? Então, a sua finalidade, a finalidade da sua ação, não deve ser a satisfação de inclinações pessoais, de desejos pessoais. Deve ser a satisfação do dever. Fazer aquilo que é certo, agir conforme o dever, pelo dever. É o dever pelo dever. Isso é a base dentro do imperativo categórico. Então, aqui nessa questão 8 da página 83, a resposta certa, letra A. Agora vamos para a questão 4, questão do Enem, importante, na página 84. Leia o texto a seguir. Uma ação praticada por dever tem o seu valor moral não no propósito que com ela se quer atingir. Ou seja, não é imperativo hipotético. Eu faço isso se eu quero atingir aquele determinado propósito. Não. Mas na máxima que determina. Age de tal maneira que a atuação possa valer sempre e em todo lugar, como lei universal. Então, é a máxima, objetiva, universal da ação. Não depende, portanto, da realidade do objeto da ação, mas somente do princípio do querer. É formalista. Segundo qual a ação, abstraindo-se de todos os objetos da faculdade de desejar, foi praticada. Então, esquece qualquer inclinação, qualquer satisfação pessoal, qualquer desejo que você tenha que não seja o cumprimento da própria norma moral. Isso é a definição, o texto refere-se diretamente ao conceito ético kantiano de imperativo categórico. Letra A. Todo o resto aqui não faz o menor sentido. Então, nas duas questões, a resposta certa é a letra A. Na questão 8, da página 83, e na questão 4, da página 84, resposta certa, letra A. Beleza, galera? Esse vídeo vai ficar bem curto, porque eu passei poucos exercícios, mas era só para a gente fixar mesmo esse conteúdo do imperativo categórico. E aí, na semana que vem, a gente já vai ter conteúdo novo aí, a gente vai refletir sobre o utilitarismo. Valeu, grande abraço!